ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Em menos de um mês, mais uma loteria é assaltada na Zona Leste. Dessa vez, os bandidos fortemente armados levaram pertences de clientes e 100 mil reais em espécie. Taxista suspeito de trabalhar para a facção criminosa é preso com armas e munições. Jovem de 21 anos morre em acidente na Avenida das Torres. Ele perdeu o controle do veículo. Nove dias depois das eleições, processo de transição de governo ainda é dúvida. E levantamento da ONU aponta que mais de 60% das crianças venezuelanas que migram para outros países estão sem estudar. O Jornal em Tempo desta terça-feira começa agora. Olá, boa noite. Nove dias depois das eleições, a transição de governo ainda está indefinida. Não há prazo para a equipe do governador eleito começar a trabalhar. Ela depende da equipe de Amazonino Mendes e também do Tribunal de Contas do Amazonas. O TCE diz que aguarda o TRE publicar o resultado oficial da eleição. O Tribunal Regional Eleitoral diz que a corte já fez essa publicação. Segundo essa resolução do Tribunal de Contas do Estado, o início da transição entre o governo que sai para o que entra deve ocorrer em até cinco dias após a divulgação do resultado das urnas. Esse prazo já extrapolou. E até agora, o atual governo ainda não oficializou os nomes da equipe. De acordo com a resolução do TCE, obrigatoriamente os secretários de Fazenda, de Administração e de Controle Interno devem compor essa equipe juntamente com os nomes indicados por Wilson Lima. O Tribunal vai recomendar para que haja imediatamente essa transição e feito de acordo com a resolução. A comissão deve ter acesso à Lei de Diretrizes Orçamentárias, ao Plano Plurianual e à Lei Orçamentária Anual, além de outras informações sobre a situação fiscal do Estado. Enquanto isso, o governo de Amazonino Mendes segue gastando. Inclusive, como mostramos semana passada, já alcançou o limite prudencial de gastos com folha de pagamento, o que pode engessar a administração de Wilson Lima. Nós já fizemos o alerta, o governo tem ciência do alerta e o Tribunal está atento a isso. Quem também está preocupado com as contas do Estado é o governador eleito Wilson Lima, que esteve aqui no Tribunal de Contas fazendo uma visita à presidente e também aos conselheiros. Segundo a presidente da Corte de Contas, o encontro foi mais uma visita institucional, sem cobrança sobre a transição. Mas, de acordo com a assessoria do governador eleito, espera-se mais agilidade para o início da transição de governo. O atual governo definiu ontem os nomes para a equipe de transição, que devem começar os trabalhos ainda esta semana. Os escolhidos foram o secretário estadual de Fazenda, Alfredo Paes, Francisco Deodato, da Saúde, e o chefe da Casa Civil, Arthur Lins. São eles que vão passar todas as informações solicitadas pela equipe do governador eleito Wilson Lima. O processo de transição também vai contar com o apoio de técnicos do Tribunal de Contas do Estado. Um adolescente foi apreendido no Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. Ele é suspeito de participar de um sequestro e também de roubo de veículos. As vítimas eram intimidadas com uma arma falsa. O adolescente foi apresentado na manhã desta terça-feira, suspeito de envolvimento em um roubo de veículos e no sequestro de um motorista de transporte de aplicativos. Com ele, estavam outros dois homens que ainda são procurados. Segundo a polícia, o adolescente, junto com outros dois comparsas, solicitou uma corrida por meio de aplicativo na rua Tereza Rosa Jorge Teixeira. Tivemos a informação, quase que em tempo real, de que houve um assalto a um motorista de aplicativo. E, como de prática, normalmente se toma o motorista e se abandona ele em algum lugar para que se possa cometer alguns delitos. Já sabendo e conhecendo a área, é comum que esse abandono de pessoal normalmente ocorre no ramal do Brasileirinho. Os criminosos levaram o automóvel e deixaram para trás o motorista. Estava abandonado, amarrado e desacordado em razão das violências a qual ele sofreu no momento a qual foi anunciado o assalto. Com o adolescente, foi encontrado um simulacro utilizado na ação criminosa. Segundo o delegado Torquato Mose, o menor de idade já tem um vasto histórico de atos infracionais por roubo, tráfico de drogas e irá responder por esses crimes após atingir a maior idade. Você vai ver a seguir, jovem de 21 anos morre em acidente na Avenida das Torres. Ele perdeu o controle do veículo. A gente volta já já. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto